Olha só se não é Irã Ferreira o novo fenômeno, vocês sabem, não preciso falar mais nada, o luva de pedreiro. Eita aqui ó, pronto pra fazer desafios, tá? Estou aqui na arena de treino livre, Irã usando a camisa do seu time, Vasco. Mas qual é o desafio com luva de pedreiro hoje? Só chutar aqui e testar o De Rea? Não, o De Rea tá ali, ali, porque tem um motivo, tá? Tá, Irã não vai só. Eita, receba, receba, meu Deus do céu, graças a Deus, o melhor, não tem jeito. O De Rea não tá só ali pra ser testado e tentar defender os chutes de luva de pedreiro, agora não deu muito certo. Hoje vamos fazer um desafio pra ver quem chuta melhor, o luva de pedreiro ou então o CR7, exatamente isso, tá? CR7 ou luva de pedreiro? A gente vai fazer aqui uns desafios. Passa a bola? Nossa, fominho. Fominha, fominho. Eu tô bem hoje, né? Tô bem. Eu tô emocionado, mano. A gente tá com luva de pedreiro aqui no nosso canal, cara. Não tem como eu não tá feliz, né? Então a gente vai meter aqui uns desafios. Vamos fazer desafio de pênalti contra o CR7. Falta aqui mais pertinho, lateral e também frontal. Falta de longe também. Vamos ver quem vai sair melhor nesse desafio, beleza? Lembrando que não vou controlar ninguém. CPU que controla, CPU que bate a falta, a gente só fica assistindo. Mas antes eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Só receba aí, ó. Receba. Vem cá. Se liga como está aqui o nosso amigo Irã, né? O nosso luva de pedreiro. Ele tá perfeito, mano. Olha essa face sensacional já com seu cabelinho aí, estiloso, na régua. Uniforme do Vasco também atualizado, vocês estão vendo, mas o foco hoje aqui é no luva de pedreiro, não é no Vasco não. Dá uma olhadinha mais de perto, mano. Tá muito bom essa face aqui. Na moral, tá boa demais. Tá show de bola. E quem conseguiu pra mim foi o pessoal do BMPass, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ir comprar o BMPass. É um mod pra PC, beleza? Eles me deram aqui acesso ao mod. Me passaram também a faça aqui do luva de pedreiro. Eu vou deixar o link na descrição. E a gente vai fazer algumas parcerias com eles esse ano aí. Eles são bons demais. Pra mim sempre foi o melhor mod que tem aí pra PES 2021 PC. Lembrando que não tem pra Playstation e nem Xbox. É só pra PC ou BMPass. E, mano, é sensacional o nível de detalhe dos caras aqui. Mano, é surreal, tá? Os uniformes. Depois eu faço outro vídeo mostrando pra vocês os times da Série A, as faces e tudo mais. Inclusive, se vocês querem vídeo de PES, comenta aí o que vocês querem que eu possa trazer pra vocês. Mas só pra vocês darem uma olhadinha aqui de perto. E falando em luva de pedreiro, falando em PES, falando de tudo. Amanhã temos lives aqui no canal, 6 horas da tarde. Amanhã, terça-feira. Anota aí na sua agenda, hein? 6 horas da tarde amanhã. E vamos pro desafio. Então vamos lá. Vamos começar pelos pênaltis, tá? Três cobranças de cada. Vamos começar então com Irã contra The Reier. Luva de pedreiro na sua primeira cobrança. Não estou cobrando. Ele marcou. Então, o nosso amigo luva de pedreiro começou muito bem o desafio. Vamos pra segunda batida já. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Lá vai. Receba. Tá difícil parar o homem, hein? Tá difícil parar o homem. E agora a sua terceira batida. Será que vai rolar um graças a Deus, pai? O melhor? Sou o melhor? Eita! Receba de novo. Não teve jeito pro The Reier. Chegou a vez do Cristiano Ronaldo. Mas antes eu tenho que mostrar outra coisa pra vocês. Vem comigo. O goleiro do Vasco também é o The Reier, tá? Eu dupliquei os goleiros pra gente não ter aí uma desvantagem para os cobradores, tá? Pra não pegar um goleiro pior que o outro. Então, The Reier no Vasco e The Reier no Manchester United. Segura essa. Irã Ferreira marcou os três. Vamos ver o CR7. Na sua primeira batida... Ô, louco! Batida de respeito. Já marcou também. Vamos pro segundo. Olha o The Reiazinho ali, ó. Camisa do Vasco. Combinou, hein? Aí, galera da 777. Contrata o homem. Contrata o homem. Duas cobranças, dois gols marcados. Parece que vai rolar um empate aqui nas cobranças de pênalti. E rolou. Então, tudo igual. Três gols pra cada aí no momento. Vamos pra cobrança aqui de falta frontal. Mais perto, tá? Frontal pertinho. Irã já tá posicionado. Vamos ver onde ele vai meter essa, hein? Olha a batida. Ih, pegou. Olha como o Irã foi pra batida, ó. O luva de pedreiro, ó. Que defesaça do The Reier. Ele tá acostumado com os goleiros amigos dele. O The Reier é outro nível, amigo. Vamos lá pra mais uma batida aqui frontal pertinho. Irã e The Reier. Tem a barreira ali do United. Olha a batida. Ih, gol. Tá lá. Receba. Dessa vez não deu pro The Reier. Olha a batida do luva de pedreiro, ó. Onde a bola foi, ó. Toma. Ele ainda encostou na bola, mano. Mas não teve força ali necessária pra tirar do gol. Então o Irã converteu um. E tem a chance de converter mais um aqui. Vamos lá. Pegou o The Reier. Tranquilo, tranquilo. Agora chegou a vez do CR7. Então o Irã marcou uma vez, tá? Tem o Bruno Fernandes metido ali. Ninguém te convidou pra vir pra cá, Bruno Fernandes. Ih, The Reier catou. De novo. Mais uma vez o Bruno Fernandes metido. Vai, CR7. Não deixa ele bater. Hum, marcou, rapaz. Também tem recebo pro lado do Cristiano Ronaldo, hein. Sim. Olha lá. Bateu bem demais, mano. Ó, eu pensei que ele ia meter por cima da barreira, né. Mas não. Golaço. Então o CR7 pode ficar na frente agora. Agora a barreira se mexeu pro outro lado. Entendi. Lá vai o CR7. A barreira fechou o lado certo. Ih, pegou o The Reier. Então, tudo igual. Eles marcaram aí três vezes nos pênaltis. Marcaram aqui uma vez na falta frontal de pertinho. Agora vamos pra falta lateral, tá? Começando aqui, ó. Mais ou menos. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Pega aqui na linha. Vamos mais ou menos até que é assim, tá? A gente vai pra cá. Por que eu não tô indo muito lá pra ponta? Porque ele cruza na área, tá? Então vamos tentar botar assim. Vai ser meio que a falta lateral. Ele já tá preparado. Ó, a barreirinha fechou bonitinho. Aquela coisa. Bateu o Irã. Pegou o The Reier. Agora do outro lado. Tem que guardar um. Vai, luva de pedreiro. Faz o si. Receba. 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 Não receba. Que defesa. Eu não sei se eu falei pra vocês a quantidade. Mas vai ser assim, tá? Uma de cada lado aqui. Então vamos lá. CR7 fazer aqui a medição. Mais ou menos aqui. Ah, Bruno Fernandes é muito metido, mano. Sai da falta. Ninguém te convidou, Bruno Fernandes. Hum, pegou o The Reier. E a outra falta lateral do CR7. Será que vai ter um si também? Agora o Bruno Fernandes saiu. Finalmente. Ó o Sancho incomodando também. A batida pegou firme. Até o momento tá tudo igual. Então vamos para a bola longa, velho. Cobrança de falta de muito longe. 30 metros. Será que eles batem direto? Vamos testar agora. Quem começa é o luva de pedreiro. Vamos ver se ele vai chutar ou vai cruzar. Vai passar pra alguém ali. Foi direto. Hum, fácil pro goleiro, né? Olha, ele bateu firme. Mas o De Gea não teve dificuldade. Foi no meio. Vem em dois tempos a defesa tranquilinha. Mais uma. Lá vai. Luva de pedreiro. Ah, luva de pedreiro não é assim, cara. Não receba assim não, pô. Deixa eu isolar essa bola aqui, vai. Esse é o meu medo, mano. Se começar a querer passar essa bola o tempo todo. Sai daí, jogador do Vasco. Não incomoda. Vai lá. Ele bateu direto. Foi na barreira. E tem mais uma cobrança agora o luva de pedreiro. A última. Ai. Não, é no gol. É no gol, mano. Não é assim. Agora será que ele bate no gol? Agora será que ele bate? Vamos ver. Pô, perderam o gol ainda. Tá de sacanagem. Esperando o dia que luva de pedreiro chuta direto pro gol. Agora vai. Agora vai. Receba. 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 Na barreira. Na barreira. Rapaziada, a verdade é que a situação ficou difícil pro Irã. Se o CR7 conseguir marcar um, o CR7 já ganha a disputa. E o CR7 tem três chances, né? Ó, mais uma na barreira. E aí, deu ruim pro Irã. Vamos ver o que acontece agora pelo lado do Cristiano Ronaldo. Mas o Irã está torcendo muito pro CR7 perder aí as suas cobranças. Trinta metros. A mesma coisa. Ai, Bruno Fernandes. Será? CR7 deu uma esperadinha. Foi... Hum... Não deu. Vamos lá. Tô com medo de ele passar no Sancho de novo. Bruno Fernandes não vem incomodar pelo menos. Foi direto na barreira. Nossa, não pegou bem não. Ó, ele concentrou. Deu aquela respirada padrão CR7. Ele acertou a cabeça ali do jogador do Vasco, né? E aí, a bola foi pra muito longe. Agora tem três jogadores ali. Vamos ver. Vai, CR7. Não, não é assim, CR7. Mais uma tentativa. Bateu. Uh... O que é isso, mano? Olha onde ele meteu essa bola. Vai, se consagra. Tava de muito longe. Trinta metros. Olha, olha. Que isso, mano? Ele acertou no ângulo, na trave do ângulo ali. Não, isso, se liga. Essa câmera vocês vão conseguir ver a curva que a bola fez. Olha lá. Nossa, mano. A bola deu uma variada. Que batida do Cristiano, mas foi na trave. Não entrou. Lembrando que o CR7 tem mais uma chance. Vai. Bateu. Pegou o derreia do Vasco. Bom, temos o empate então, né? Tá tudo empatado entre Luva de Pedreiro e CR7. Eles marcaram três gols de pênaltis e marcaram um gol de falta cada um. Vamos fazer o desempate então meio que no um contra um. Só que vai ser uma parada meio difícil porque eu não vou controlar os jogadores. Vamos deixar na mão da CPU. Eu vou tirar praticamente todos os jogadores do treino. Vou deixar aí o mínimo possível. E vamos ver se eles conseguem marcar os seus gols no um contra um. Ó, se liga. Tem três jogadores aqui do Vasco. Tá. Vamos ver o que eles vão fazer. Ah, é pra dar pro Irã, pô. É, não vai rolar. É, CPU não vai deixar. Não vai rolar esse desafio, mano. Não vai rolar. Não dá pra deixar só com um jogador dentro de campo. Ó, não... Ó, peraí, peraí. Uma dessa vai, hein. Opa. Eu acho que a gente tem alguma coisa aqui. Se o goleiro sai chutando... O centroavante pega, no caso que vai ser o Luva de Pedreiro, e ele vai pra cima. Vamos tentar de novo essa parada aqui, ó. Derreia vai chutar, então vai valer agora, hein. Derreia chuta. O jogador pega e ele vai pra cima. Vamos ver se ele vai chutar. Lá vai, Luva de Pedreiro. Ih! Que golaço! É isso, mano. Que golaço, velho. Receba. Se liga, mano. Derreia bicou. Luva de Pedreiro, graças a Deus, pai dominou. Ele foi pra cima aqui do Derreia. Um contra um. Agora, driblou e... Toma! Soltou o pé. Ele marcou o dele. Vamos ver o CR7. Vamos lá, hein. A vez o CR7. Já dominou a bola bem. Vamos ver se ele vai ter a maestria. Perdeu! Perdeu, mano. Era o desempate. O Derreia bicou. O Derreia vascaíno. A bola subiu. Com uma maestria maravilhosa, o CR7 domina lá no peito. Agasalhou bem a bola. Botou na frente. Só que aí ele se emocionou, né, mano? Ó. Ele adiantou demais e o Derreia pegou. Com isso, temos um vencedor, amigos. Exatamente isso. O Luva de Pedreiro venceu o desafio contra o CR7, mano. É, rapaz. Vocês estavam pensando que ia dar CR7? Não deu. Deu Luva de Pedreiro. Ó, já vai deixando o like. Se inscreva no canal, porque, mano, ele imitou aqui, hein? Ele imitou. E se liga. Receba. Muito obrigado e até o próximo vídeo.